Os policiais e suas evidências sempre as deixam confundir tudo. É claro que as digitais deles estão nas ferramentas do chefe, o mestre e o aprendiz, não é? Tá mesmo falando sério? É, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Briggs, fica teu colar. Que colar? O que eu ganhei da empregada que achou o corpo. O jardineiro achou o corpo. Ah, acho que foi outra alucinação. Por quê? Eu vou mandar uma mensagem. Olá, tigarra de águia. São águias, não respondem. São caçadoras dos céus, com excelente visão. Logo depois que eu fiz o chá, eu estava olhando pela janela da cozinha e vendo uma borboleta e eu fiz um quarto da minha vizinha. Não, o nome dela? Mad. Bad, isso. O quarto dela é no segundo andar, bem alto, com visão de águia. Como sabe que era o quarto? Tem uma cortina de laços e outra oito escuro. A Bad disse que não dava para ver a cozinha da janela do quarto. É mentira. Tem uma cortina de laços e outra oito escuro. Ok. Olá. Como está indo a investigação? Bom, para dizer a verdade, estamos presos. Ah, bom, se eu puder ajudar, é uma boa ideia. O que? Ah, ah, gostariam de entrar? Só se tiveram chá envolvido. Adoraria tomar um chá. Ah, claro, venham. Fantástico. Espera. Pupu, pupu. O que tem aqui? O que tem? Pupu? O que tem? Pupu? O que tem? Pupu? 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 Pupu?